Pessoal, antes de começar o vídeo, já venho aqui mostrando a prova de pagamento pra vocês verem como o aplicativo pagou certinho. Podem ver ali, ó, é claro, foi, foi eles que me pagaram, eu fiz o Pix do valor que eu recebi apenas por fazer o cadastro. Então tá aí e vamos lá pro tutorial do vídeo. Fala pessoal do canal, começando mais um vídeo, quem fala é o Luan, já vem trazendo mais um aplicativo aqui que tá pagando 10 reais no Pix, apenas pra fazer o cadastro, e se você não precisa fazer transferência nenhuma pra fazer dentro do aplicativo, criou sua conta, foi aprovado, ganhou 10 reais na hora. Lembrando que pra você ganhar, você tem que baixar ele pelo link que vai estar na descrição. Se você for lá na Play Store e baixar o aplicativo direto e criar conta, você não vai estar ganhando o seu bônus de 10 reais, porque é por indicação, se você baixar direto, você não vai estar ganhando. E como vocês vão ganhar? Vocês vão baixar o aplicativo pelo link. Abriu o aplicativo aqui, vão criar aqui em criar conta, vocês vão acertar aqui os termos. Vai colocar o seu CPF aqui. Eu vou colocar o meu aqui, pra nós fazer junto. Vocês vão dar o continuar, vão criar uma senha, eu vou estar barrando aí, né? Vão confirmar a sua senha, digitando ela novamente. Fez isso, vocês vão digitar seu nome. Depois, a data de nascimento. Vão colocar o nome da mãe de vocês. E aí, vocês vão tirar uma selfie. Essa parte da selfie aqui, você tem que tirar em um lugar claro, não pode estar usando óculos, nem acessórios. Você só tira a sua selfie mesmo. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vão permitir usar a câmera. E aqui, vamos tirar a selfie. Olha lá, ele vai começar a carregar ali, ó. Pronto. Não, na verdade, tem que parar mais reto possível. Pronto, ó. É assim que vocês vão fazer. Desse jeito. E vocês vão enviar a selfie de vocês. Agora, vocês vão apertar aqui em enviar informação. Gente, eu tô fazendo o passo a passo completo pra vocês. Pra vocês ficarem sem dúvidas. Tá? Depois, comenta aqui no vídeo, se vocês gostaram. E olha os outros vídeos no canal, que tem vídeo ensinando você a ganhar 20 reais. E 15 reais no Pix, também, só por cadastro. Vocês vão colocar o selfie de vocês. Colocou o selfie de vocês, coloca a rua. Número. Lembrando que eu vou estar barrando as informações. Pronto. E vão colocar o e-mail de vocês. Vão confirmar o e-mail. Vão colocar o celular de vocês. Feito isso, vocês vão receber um código SMS. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu já recebi o código aqui, ó. 9810. Pronto. Só podia ter errado. 9810. Confirmou, pronto. Já confirmou. Aqui, agora, aguardar ele carregar. Pronto. Aqui, agora, você já fez os passo a passo. Vou dar um concluir. E podem olhar ali no meu saldo, ó lá. 10 reais. Agora, aqui, você já pode sacar esses 10 reais, tanto no Pix, quanto nos pagamentos. Agora, aqui, eu vou clicar em Pix. Você pode, aqui, eu clicar em pagar com QR Code. Você pode gerar um QR Code na sua outra conta pra você receber. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Confira os outros vídeos do canal. Deixa o like. Já se inscreve pra você receber avisos sempre que eu postar vídeo novo aqui dos últimos aplicativos que estão pagando. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.